Você investe só em ações de dividendos ou você também procura ali um percentual da sua carteira para ações de crescimento? Não, todas as ações que eu invisto, elas têm o quê? Elas têm a perspectiva de receita prominente de duas origens, dividendos e alavancagem, valorização. Por exemplo, eu acho que em breve, em breve que eu digo, não sei quanto tempo, mas vai demorar, mas eu acho que a Cozama é uma empresa que vai ser bem valorizada. A Vibra também é outra empresa que vai ser bem valorizada. Vagar vai subir. Procura sempre ter uma visão, uma visão de futuro, que haja receita prominente de duas origens, do dividendo e da valorização que o mercado pode produzir. Tchau.